A CIDADE NO BRASIL Olha, vou saltar! Agora, meu menino, vamos ver. Vou te mostrar mais forte, se comete o botão. Olá! No fundo, quando nos encontramos todos, é quase como fazemos uma surf trip entre amigos. Os recordam muitos, mas não podemos falar disso. As pessoas, tipo, em biquínis, e eu estava, tipo, full suit, block, boots... Está guardado para um filme mais tarde. Para a minha biografia, quando eu estiver para em casa.